Escolher a melhor marca de tomadas e interruptores para a sua casa envolve considerar diversos fatores para garantir a segurança durabilidade e estética dos produtos. Aqui estão algumas dicas para ajudar na escolha. Qualidade e reputação da marca, opte por marcas renomadas e confiáveis, pois elas tendem a investir em pesquisa, desenvolvimento e testes de qualidade. Pesquise opiniões de outros consumidores e avaliações online para ter uma ideia da reputação da marca. Normas de segurança, certifique-se de que os produtos estejam em conformidade com as normas de segurança elétrica do seu país. Isso garante que os itens tenham sido testados e aprovados para uso seguro em instalações elétricas residenciais. Variedade e estilo, escolha uma marca que ofereça uma ampla variedade de opções de design e estilo, de modo que você possa encontrar tomadas e interruptores que se adaptem ao seu gosto e à decoração da casa. Durabilidade e materiais, verifique os materiais utilizados na fabricação. Opte por produtos duráveis e resistentes, como plásticos de alta qualidade e metais. Isso assegura que os produtos tenham uma vida útil mais longa. Facilidade de instalação, prefira marcas que ofereçam produtos de fácil instalação. Isso pode economizar tempo e dinheiro, caso você esteja fazendo a instalação por conta própria. Compatibilidade, certifique-se de que os produtos sejam compatíveis com as instalações elétricas existentes em sua casa. Verifique se eles são compatíveis com a voltagem e o tipo de sistema elétrico do seu país. Recursos adicionais, que algumas marcas oferecem recursos adicionais, como proteção contra sobrecarga, entradas USB embutidas ou sistemas de automação residencial. Se esses recursos forem importantes para você, considere marcas que os ofereçam. Garantia e verifique se a marca oferece uma garantia adequada para os produtos. Isso pode ser um indicativo da confiança que a marca tem na qualidade de seus produtos. Avaliações de profissionais, se você não estiver certo sobre qual marca escolher, consulte eletricistas ou profissionais da área. Eles geralmente têm experiência com diferentes marcas e podem oferecer orientações valiosas. Orçamento, por fim, considere o seu orçamento. Embora a qualidade e a segurança sejam fundamentais, é importante encontrar produtos que também estejam dentro das suas possibilidades financeiras. Lembre-se de que escolher produtos elétricos de qualidade é essencial para a segurança e o bom funcionamento da sua casa. Investir um pouco mais em marcas confiáveis pode evitar problemas futuros e garantir a tranquilidade de sua família. Obrigado. Obrigado.